Olá Eliana, meu nome é Jéssica, tenho 14 anos e vou cantar Coisas Esotéricas de Maria Cecília Rodolfo. Coisas Esotéricas se passam na cama, louco te vendo mais do que o que? Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, te amar, amar, amar. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouqueça esse meu coração. A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar, só por seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouqueça esse meu coração. Coisas Esotéricas me passam na cabeça, logo dizendo o que é o que? Coisas Esotéricas de Maria Cecília Rodolfo. Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, 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 amar. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouqueça esse meu coração. A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar, só por seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouqueça esse meu coração.